E acontece neste momento aqui na Assembleia Legislativa a reunião dos deputados da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. Ao todo, 19 itens são analisados. E quem tem agora as informações ao vivo é a repórter Silvia Garcia. Silvia, boa tarde para você. Algum destaque aí para algum projeto, Silvia? Olá, Sérgio. Olá para todo mundo. Sim, tivemos um destaque importante na reunião desta comissão. Na metade dela, por volta de 11h30, o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, chegou para discutir um item super importante que não estava na pauta. O presidente está agora aqui ao meu lado e vai falar melhor sobre este item. Boa tarde, presidente. Seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Assembleia. O senhor entrou aqui com uma missão. Qual foi ela? Sim, a Comissão de Segurança está discutindo um projeto muito importante. É um projeto que pretende retirar todos os veículos apreendidos, cujas carcaças estão apodrecendo nos pátios do Detran. Em vez de deixar aquela carcaça enferrujada, que é depenada para as peças serem vendidas em desmanches clandestinos, os carros vão ser todos leiloados, o dinheiro vai ser colocado numa conta numerada à disposição do proprietário. E assim que ele tiver direito de levantar o veículo, em vez de levantar aquela carcaça que não sobrou nada, ele levanta o dinheiro que está numa conta numerada. Isso vai economizar dinheiro do Detran, que tem que alugar pátios e terrenos baldios, saúde pública, meio ambiente e o próprio direito do proprietário, que em vez de ter o seu carro destruído, sem indenização, ele tem o dinheiro depositado numa conta numerada. Nós estamos com esperança que esse projeto possa ser votado em breve. O senhor acha que em quanto tempo ele deve estar valendo? Se a comissão está terminando de discutir, eles devem protocolar o projeto ainda hoje. O projeto vai tramitar e nós vamos pautar para votar. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, presidente. Sérgio, mais uma informação. Dos 19 itens votados, um a gente dá destaque também, que fala da organização de um banco de dados genéticos nos casos de crimes e também de pessoas desaparecidas. Esse projeto de lei foi aprovado por esta comissão. Eu voto com você, Sérgio. Ok, Silvio. Obrigado pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto